Belinha, volta! Belinha! Não! Belinha! Belinha, vamos jogar bola? Vamos jogar bola! Uh! Belinha! Yeah! Vamos jogar, Belinha! Uh! Agora que eu tenho! Jogar, Binha! Um! Não, bola! Vem, vai! Vem, Binha! Bate! Vai de mão! Vai, vai! Com o pé, com o pé! Yeah! Cuidado, Belinha! Cuidado, Belinha! Cuidado, Linha! Vamos lá! Calma, calma! Yeah! Peguei! Reconcei, Belinha! Vamos pra casa? Vamos assistir um filme e fazer alguma coisa que eu cansei de brincar de bola! Vamos lá! Vem aqui, Belinha! Vamos de bola! Ah, carinho! Vem, Belinha! Vai para a bola, por favor! Vem cá! Eu vou apertar aqui o elevador! Eu vou apertar o elevador! Belinha! Não, Belinha! Belinha, volta! Não! Belinha! Belinha! Eu preciso apertar! Eu preciso voltar! Eu preciso voltar! Belinha! Belinha! Cheguei! Onde? Na garagem! Não, não é aqui! Belinha, onde a gente parou? Ah, não! A gente estava... A gente tava aqui. Belinha, Belinha, me espera, Belinha. Não, não foge, Belinha. 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 O que você tá fazendo aí? Cadê a Belinha? Calma, Belinha. Eu vou te levar já pra casa da Belinha. Vamos, Belinha, vamos. A Belinha. Vai, 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 vai. Ai, abre novo. Abre, abre. Ai, gente, o que que será que aconteceu com a Belinha? Deixa eu ver. Vai, Belinha, abre. Consegui. O que? Soltar a bola. Ai, a Belinha, a Belinha. Não, não, não. Gente. Eu perdi a Belinha. Calma, Belinha, a gente já tá indo pra sua casa. Calma, 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 Calma. Calma, 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 Calma Eu acho que ela subiu por cima, viu que eu não tava e desceu. Eu vou nem mais procurar ela. Eu nunca mais vou ver a perinha. Eu não quero conversar. Eu perdi a perinha. Eu perdi a perinha. Eu perdi a perinha. Perinha. E como é que eu achei vocês? Agora vamos brincar com a bola Ela só quer brincar No carro do bichinho ela vai te brincar Au, 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 lá vai a Belinha Pegou o chinelo, ela é tão danadinha Au, au, au